Bom dia, pessoal. São 5 horas da manhã. A vózinha não dormiu ainda porque ela tá ansiosa, porque ela vai se amigar amanhã. Nós não vamos amigar, não. Deu uma liza. Vou gravar. A vózinha tá ansiosa porque vai se amigar. Não vou amigar. Deu com essa filha, rapaz. Já viu, gente? Moça se amigar. A senhora é moça direita, vózinha? Sou moça direita. É mesmo, vózinha? Nunca me casei, não. A senhora é virgem. Virgem, virgem, virgem. Virgem, virgem. Tem nem vontade. Não consegue me cavar. Vózinha, é porque foram me contar hoje no ouvido. Eu tinha me cavado. Não, porque a senhora queria se amigar com a mulher. Não, sabe é que estão. É, vózinha, me contaram que a senhora queria se amigar com a mulher. Isso é verdade, vózinha. Me explica essa história. Não é verdade, não. Nunca, essa história de se amigar, nunca falei. Foi outra, foi Alderina, outra Adelina. Foi outra Adelina? Não tem outra Adelina, não. Só tem essa. Pois então foi uma mentirinha que contaram. Não foi vózinha? Não tem uma mentirinha que serve de rabo, podante com tostora. Serve de rabo, não é vózinha? De rabo, não. Rabo é de macaco, de burro, de levo, de cavalo, de gado. E de jumenta? Gente, cinco horinhas da manhã. A princesa ainda não dormiu. Tá aqui com a tentação. E eu não tô atentando ninguém, vamos dormir que é. Vamos dormir que é. A gente lá sobe. Um deito mais eu não, como um deito mais homem. Faz a hora que eu quero saber de dormição, mas aqui ó, minha velhinha atentadinha. Atentadinha não, não atento, porque atento é satanás, não é disso. Então me dê um beijinho. Dormiu. Nenhum? Nenhum. Eu lhe pago, vózinha. Nem pago. Então tá bom. Gente, bom dia. Como eu falei, a princesa ainda não dormiu. Mas a gente vai tentar dormir agora, né vózinha? Agora a gente vai dormir, não vai? Tá. De verdade, Mê? De verdade. Se a senhora estiver mentindo, vózinha. E mentindo, a parte do outro, tá, só me desfazendo de mim. Deixa eu lhe dar um beijo. Não me deixa, não. Deixa, vózinha. Um beijo. Só um. Não me deixa o quê? Eu lhe pago. Não me deixa, eu vou vender beijo. Eu lhe pago 50 cruzeiro. Não me deixa, não. Bom dia. Até mais tarde. Até mais tarde. Tchau, tchau.